Trip de Nalamburkin E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Trip de Nalamburkin Eeeei A gente vai ser bom com nós Vem alto com nós Assim ó Toma 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 Caralho Toma Toma Caralho Ei, ei, ei Esse beat você sabe que eu começo assim Fazendo printa ali mano, já tô no caminho Você fica de cantinho, calca o seu filho Porque sua assurra mano, não tá meque, sua assurra tá vim Você tá ligado que seu garça aqui não vale, então meu mano aqui se fale Até porque você não pode dormir, depois das 20 você é tá vim, eu sou tá vim Você sabe muito bem como quem faz mano, eu já faço minha arte Pode ter certeza que pra ultimata é easy, mas eu já sou hard Pode ter certeza mano que você se pá estudou em Havard Mas contra mim se vai errar, você tá ligado mano que eu vou te encerrar Até porque de mim você nunca ganha, pode pôr meu mano que meu verso é bem vim Oh tá vim, sério mano sua assurra tá vim Você sabe muito bem que sua mente tá brindo Pode pôr que eu tô brincando e eu brindo trincando seu crânio Mata, 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 mata ele Mata ele, mata ele Vai em dois mil metros practice, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, vim settingsland Há para ficar no cotinho, você cometeu mal palha, você é o cantos Ficar no seu cantor enquanto o help in hepato na batalha Sabe né mano, se liga agora aqui, eu code mostrando Catgla chegou na vinta agora aqui, insinuando essa vinta tipo Monaliza Eu te pico, tipo uma vespa Só que eu faço hip hop Pelas meninas e pelas bonas crespas Quem tá vindo agora, não sabe na vida Quem tá vindo agora, vai desenvolvendo Sabe na mano, agora aqui, agora aqui Eu vou fazendo Então na mano, se liga aqui Eu vou chegando, provando que cê é um pedinte Vem na batalha, me dá uma partilha E quem tá vindo agora, te dá 20 Tá ligado mano, que eu vou chegando agora Tá vindo que manda agora Tá ligado que manda agora Ou cê vira o meu fã Eu vou rimando até de manhã Mano, você não é gog Mas você vai embora de van Esse mic tá bem mais alto Esse mic tá bem mais alto Vamos fazer um teste aqui Vamos lá Barulho para as imagigantes Davi Recombece Filho Vamos levantar a mão Joga a mão pro Só o zílio mais pesado da tribo que incendei seu batalha Só o zílio mais pesado da tribo que incendei seu batalha Alte Seu batalha Alte Uou 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 É tipo Van Gogh da noite estrelada O céu tá nublado mas eu te faço ver a estrela E também tá vindo é mano Tu sabe como eu vou fazendo Tabe que vai chegando nessa vida agora que vai desenvolvendo Então pode ir pra mano, só que agora bato no seu rosto Meu Deus Pra sentir o gosto tudo bem É porque meu rap é tipo chocolate Você nunca que vai ser M-M-M Uou 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 Esse mano é o VanLog, então já é a luta que tá na barriga O que é a droga, você quer ver ela fala Olha só meu mano, você tá ligado Que aqui é sem lagainha Vou te fazer ver estrelas, eu tô te espancando e essa culpa é minha Terceiro! 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 Quê? Terceiro! Terceiro! Quem? Terceiro! Fica terceiro áudio e vai barulho! Gente! Black Dudu! Black Dudu! Vem pra trás um pouquinho, pra trás Black Dudu! 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 Solta de gentice! Mano, é a última da noite, é o último round pra fechar daquela forma E mano, quem ficar parado vai perder o trem O pneu vai furar A gasolina vai acabar E quem não agitar Tá lascado! dj tse, eu quero ver você tocar o teu amante aqui agora pra trás do vô, pra trás, 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 vai, vai levanta a mão, última roda da rede, levanta a mão, última roda da rede, levanta a mão caralho, pãe, pãe, pãe a gente deu uma xinga a noite, eu fiquei sabendo O que vocês querem ver? 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 O que vocês querem ver?